O nosso papo hoje é com o artista plástico, renomadíssimo e queridíssimo Gil Vicente. Gil, tudo bom? Tudo bom, querida. Tudo ótimo. O que é que você está fazendo e vai trazer para a gente de novidade? Ah, tem muita coisa. Estou trabalhando muito e vou mostrar muita coisa, recentemente. É, mas eu estou sabendo que tem alguma ajuda aí do Fundo Cultura, você está com a água... Isso, isso. Esse projeto é bacana e vários artistas já usaram o Fundo Cultura para fazer projetos que não podiam fazer sozinhos, né? E essa coisa do governo do estado é muito bacana. E essa exposição vai para onde? Para o Museu do Estado, não é isso? Eu vou colocar uma parte do trabalho que eu fiz, vai ser doado para o Museu do Estado. Quem é que você admira na arte pernambucana? Ah, eu tenho muita gente boa na arte pernambucana, muita, muita. Luciano Pinheiro, Eduardo Araújo, Câmara, tem tanta... é muita gente. E com relação à sua vida, você tem algum, vamos dizer assim, algum ritual com um artista plástico? Você acorda e vai direto pintar, você pinta num dia, como é que acontece isso? Não, não tem uma coisa regrada, não. Quando eu estou com um projeto e estou trabalhando nele, eu me dedico muito e às vezes preciso que outras pessoas me ajudem também para fazer umas coisas mais periféricas do projeto. Agora é difícil trabalhar assim, sob pressão? Porque dizem que o artista tem aquele negócio de acordar de madrugada e tal, daquele dia. Não tem muito isso não. O que acontece com você? Trabalho em hora normal mesmo. Horário de expediente. É, é. Qual é a técnica que você mais gosta, Gil? Você tem isso? Olha, eu gosto muito das técnicas que diluem água. Guaxi, nanquim. E são coisas muito ligadas ao período da escolinha também. Gil, a sua série Inimigos, de 2005, já faz 12 anos, faz 12 anos. É uma série que até hoje todo mundo fala. Foi, tem uma exposição recente dela e você matou Lula, na época Lula nem estava ainda nesse, ainda estava no auge, vamos dizer assim. Jarbas, Eduardo Campos ainda era vivo. Hoje você mataria Temer, mataria Dilma, como é que era? Eu matei os da ocasião, entendeu? Os que passaram por perto levaram bala. É uma descrença muito grande essa situação? Não, é uma escrutiça o país ter o dinheiro que tem e sair vendendo coisas e, quer dizer, roubando, 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 é um absurdo. Eu não concebo uma coisa... Isso para mim era caso de polícia. Uma intervenção militar seria muito bom. Você chega a dizer isso? Ah, sim, sim, seria. E agora vamos mudar de assunto e vir para a sua casa. Diga. Porque eu estou encantada com essa casa aqui. Você mora, trabalha, pelo que eu estou vendo, você passa o dia todo aqui. É bom demais aqui, estar aqui é bom demais. E esse espaço maravilhoso, que é difícil a gente ter hoje, que ninguém tem mais, né? Agora, como essas coisas de você guardar, essas coisas craqueladas, quebradas, tudo arrumadinho, do maior jeito. Como é que surgiu isso? Do nada, ou é que foi no cabeça de artista? Não, é porque eu tenho um assistente que é muito cuidadoso e toda semana ele dá um grau. Fui juntando coisas, assim, coisas que eu encontro na calçada, acho que tem uma figura de um rosto ou sei lá o quê. E coisas que me interessam. E eu vou trazendo uma folha, uma coisa... Isso aí é uma caixa de lenço. Caixa de lenço, sim. Uma caixa de lenço. Só que tem essa forma aqui e está escrito Kissing. Beijo, né? Então aí começa a safadeza, né? Aí começou a safadeza. Depois os amigos trouxeram mais? Ah, sim, aí eles contribuíram, contribuíram. Isso aqui é o quê? Isso aqui também é uma penteleira aqui, né? Agora tem que ter imaginação também, uma pensada. Sim, exatamente, né? Pra quem gosta também, né? E esse fuxico aqui? Esse fuxico tem que ter imaginação. É fuxico, furico... Aí você deixa a imaginação por dentro, né? Gil, adorei que eu passei com você. Vamos esperar agora a exposição. Vamos, vamos. Muito em breve. Tá bom. Tá jóia, obrigada, viu, querido? Beijo grande. Tchau.